Em várias partes do país, a rede de saúde enfrenta problemas por causa do excesso de pacientes. As internações provocadas pela Covid-19 e pela gripe dispararam nesse começo de ano. Mas o número oficial não é confirmado pelo governo federal. Neste hospital da Zona Oeste de São Paulo, os pacientes têm que aguardar atendimento do lado de fora por causa da superlotação. Está lotado lá dentro, deve dar contato com pessoas que a maioria aqui eu acho que é Covid. Eu vou em casa, vou comer alguma coisa e voltar para tentar de novo, porque está bem cheio. Segundo a plataforma InfoTracker da USP e da Unesp, o estado de São Paulo voltou a ter mais de 3 mil pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, provocada pelo novo coronavírus ou pelo H3N2. Em Belo Horizonte, os leitos de enfermaria da rede pública chegaram a 105% de ocupação. A lotação na UTI beira os 80%. A prefeitura disse que vai abrir 70 leitos de enfermaria até o final de semana. Em Pernambuco, as solicitações de leitos de UTI e de enfermaria para pessoas com problemas respiratórios cresceram 858% em duas semanas. A ocupação das UTIs está em 79%. Em Salvador, o problema é a falta de leitos pediátricos na UTI, que chegou a 100% de ocupação. Os hospitais lotados refletem o surto de gripe e o aumento de casos de Covid-19, puxado pela variante Ômicron. Mas não há números oficiais do governo, que ainda enfrenta problemas para normalizar os sistemas do Ministério da Saúde, depois do ataque hacker no dia 10 de dezembro. Desde então, diversos estados deixaram de reportar novos casos e mortes por Covid-19. E justificaram falta de acesso aos dados do Ministério ou dificuldades em inserir as notificações no sistema federal. O governo diz que a média móvel diária de mortes segue abaixo de 150 pessoas nos últimos 20 dias. A gente, infelizmente, está passando por uma situação extremamente difícil para interpretar o que está se passando pelos diferentes estados. E esse problema tem que ser solucionado o mais rápido possível. A falta de testagem em massa e de registros pode gerar subnotificação. Além disso, sem informações fica difícil fazer um planejamento de combate direcionado a cada vírus. Isso impacta não apenas a tomada de decisão no âmbito das secretarias municipais, estaduais de saúde, mas também o próprio comportamento da população. A decisão individual e coletiva do que eu, enquanto indivíduo, tenho que tomar de cuidados ou o que eu posso já relaxar e retomar certas atividades, depende fundamentalmente da gente ter informação precisa sobre qual é o cenário atual.